Música Foi realizada hoje em Pirapora a segunda oficina de capacitação para notificação da violência doméstica, sexual e outras violências. O evento aconteceu no centro de convenções e foi promovido pela gerência regional de saúde. Participaram da oficina cerca de 30 profissionais. Violência contra mulher, contra crianças, filhos, pais, no relacionamento conjugal, são muitos os tipos. Casos que também são alvo de um programa desenvolvido pelo Ministério da Saúde que será reforçado em Pirapora. O objetivo nesta primeira etapa é identificar, notificar esses casos. O objetivo é a gente implantar efetivamente o sistema de notificação dessas violências no município de Pirapora. Primeiro porque a gente vem registrando um aumento nos casos de violência. O projeto não é novo, mas ainda avança de forma tímida. A meta é de que todos os casos de violência sejam agora registrados em uma ficha específica, que será repassada a todas as unidades de saúde de atendimento público. Aqui na capacitação eu estou percebendo que Pirapora já tem uma rede bem estruturada. Ou seja, nós temos uma estrutura bem montada para poder fazer o trabalho de prevenção da violência em Pirapora. E um dos instrumentos que a gente tem na área da saúde é a notificação da violência em ficha própria, o que eu estou repassando aqui para o pessoal. Conforme foi destacado nesta oficina, a preocupação surgiu também em razão do impacto dessa violência nos cofres públicos, além dos prejuízos irreversíveis na vida de muitas vítimas. Porque uma pessoa que é vítima de violência, ela geralmente morre prematuramente, são adultos jovens ou pessoas jovens que são vítimas. Quando não morrem, elas ficam sequeladas, então elas precisam ter medicamento, fisioterapia, psicoterapia. Então tudo isso vai estar aumentando a demanda dos serviços de saúde e consequentemente aumentando os custos econômicos. O objetivo agora é fazer com que os órgãos trabalhem de forma integrada para reforçar a rede de prevenção à violência. E para haver esse reforço, um diagnóstico preciso de quantas são as vítimas e como acontecem as agressões mais frequentes é fundamental. Conhecer a violência aqui na nossa região para saber depois trabalhar, como trabalhar essa violência. E para haver esse reforço, um diagnóstico preciso de quantas são as vítimas que 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 são as vítimas.